E aí galera, como vocês já sabem, não precisa ficar se preocupando muito com o que fazer no fim de semana. Até porque o Fica Dica já preparou um roteiro para todo mundo se divertir. Tem até esquenta para o São João que já está se aproximando. Então eu vou parar de enrolar e você confere tudo agora na telinha. A história de um pacato motorista de ônibus que escreve poesias em um pequeno caderno ao observar as coisas mais simples do dia a dia. O filme Patterson, estrelado pelo ator Adam Drive, que atuou em Star Wars, Despertar da Força, promove uma discussão sobre prioridades na vida. O longa estreia no Cine Lume e fica em cartaz até a próxima quarta-feira, sessões às 15h e 19h. No filme Jackie, a personagem de Jacqueline Kennedy, vivida pela atriz Natalie Portman, terá que lidar com os traumas do assassinato do marido, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. O filme estreia no Cine Praia Grande e fica em cartaz até a próxima quarta-feira, sessões às 18h. A banda maranhense de rock Souvenir fará uma apresentação dando uma prévia do que vai rolar no próximo álbum do grupo. A noite contará também com a discotecagem do DJ Rafael Santos. O show é nesta sexta, às 22h, no Amsterdam Music Pub. Ingressos custam R$ 20,00 inteira, R$ 10,50 e podem ser comprados no local. A noite de sábado vai ser agitada com o show do cantor de rock Wanda Wadner, ex-vocalista da banda Replicantes, sucesso nos anos 80. O show é neste sábado, a partir das 21h, no fanzine Rock Bar. Ingressos custam R$ 30,00 e podem ser comprados nas lojas Overall. Para entrar no clima junino, o Boi Pirilampo realiza o ensaio itinerante 2017. O momento vai contar também com a participação do Boi Brilho da Ilha, Boi de Nina Rodrigues, Boi Estrela da Mata e outros convidados. O ensaio acontece neste sábado, a partir das 19h, na sede do Boi Pirilampo, no conjunto Coab Anil 3. A participação é gratuita. Ela tá com o cinto na mão. Pô não, besta. Rapaz, dá ordem, né, mano? Fenômeno de humor na internet, contando piadas e fazendo imitações, o Whindersson Nunes chega a São Luís. Desta vez, ele traz o show Pro Paroxítona. A apresentação é neste domingo, com uma sessão extra às 20h30, no Ginásio Castelinho. Ingressos a partir de R$ 40,00 no site Ticket+. A criança inventa o seu próprio método de correr, que é o seguinte. A Galeria Sesc está com a exposição Solâmina, do artista plástico Nuno Ramos. Na mostra, o público poderá apreciar 11 obras em tela de Nuno, produções sonoras e audiovisuais, além de rodas de conversa com o artista e oficinas temáticas. A exposição fica em cartaz até o dia 14 de julho, das 9h às 11h e das 14h às 17h, na Galeria Sesc, no centro. A participação é livre. Dicas entregues, agora é só escolher a programação favorita e se divertir. Só não esqueça de continuar acompanhando a TV Úlfima pelo canal 54.1 da TV Aberta, canal 454 da Claro TV, pelo site e pelas redes sociais. E eu te espero aqui no próximo fim de semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho